Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa, a entrevista coletiva aqui na tela da Banja Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Me acompanha na bancada a repórter Isabela Bastos, também jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E para a nossa conversa hoje, falar sobre educação. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Terezinha Ruiz, que é deputada estadual pelo PSDB do Amazonas. Deputada, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda à Banja. Muito boa noite, Neto. Muito boa noite, Isabela. Muito boa noite a todos os telespectadores da Bandeirantes. É um prazer e com muita alegria nesta data, principalmente do dia 15 de outubro, né? Pois é, a gente passa aí pela... Estamos na semana do dia do professor, né? A gente passou pelo dia do professor a propósito. Parabéns pela passagem desse dia. E a educação, professor, essa tem sido a sua grande bandeira durante a sua carreira, né, deputada? É verdade. Eu sempre tive a oportunidade de estar como professora, hoje deputada estadual, mas a gente não pode deixar de focar o nosso trabalho sempre e muito constantemente em benefício aos educadores, que é uma classe que tem se dedicado muito e mostrou todo esse seu trabalho nesse período de pandemia, onde teve que se reinventar, trabalhar mesmo à distância, mas fez bem, deu certo e provou que tem compromisso. Deputada, falando em questões de pandemia, a gente enfrentou vários problemas, né? Os próprios professores enfrentaram muitas dificuldades com essas mudanças. Acho que foi um panorama que professor nenhum nunca tinha passado, né? Como é que foi esse desafio para a classe? Verdade. A pandemia trouxe muitas dificuldades, muito isolamento, e você teve que renovar e reinventar as suas ações dia a dia. O professor não cruzou os braços, ao contrário, ele procurou se adaptar e procurou também, uma coisa que a gente imaginava que seria difícil, muitos professores usarem as tecnologias. Mas quando se viu a necessidade do professor dar sua aula na frente de uma televisão, de uma gravação, de uma TV, gravar, fazer o seu material pedagógico diferente daquilo que ele fazia no dia a dia, ele deu conta. E realmente, com todas as dificuldades, com todo o isolamento, foi muito difícil, mas ele mostrou o compromisso que ele tem com a educação. Eu hoje tenho como exemplo, com os projetos que nós tivemos agora a oportunidade, um professor que entregou casa a casa, na zona rural de Manaus, o seu trabalho para cada aluno, e dentro do seu tempo ele sentava e tirava as dificuldades do aluno na casa do aluno. Então, logo foi possível. Então, esse é um grande exemplo de um educador. A gente carrega, o educador, exemplos como esse, a gente carrega na alma essa profissão e esse dom de ensinar. É um dom, você falou a palavra certa. É um dom. Ser professor, muitas vezes, você renuncia, você tem que superar todas as dificuldades, até com um salário pouco pequeno, mas ele ama tanto a sua profissão que ele esquece todas essas coisas e faz algo por aquela criança, por aquele jovem que está precisando de sua atenção. Agora, deputada, a gente teve essas mudanças, adaptações, mas a senhora vê alguma evolução em questão de políticas públicas, garantias de direitos, principalmente nesse período para a classe dos professores? O Brasil, ele não investe o suficiente na área de educação. Ainda há muitas lacunas. Agora, uma coisa é certa. Nós sabemos que já se tem um olhar diferenciado, tanto a nível municipal, estadual, para que a gente veja mais condições de trabalho para o professor. Nós precisamos colocar a informatização dentro das escolas. No nosso interior, há muita dificuldade de internet. Com isso, a gente vê que o professor não tem muitas opções. Então, neste momento, é preciso que todos entendam, as políticas têm que estar voltadas para colocar a educação, a escola pública dentro das tecnologias, das novas tecnologias. Aquela aula de quadro branco, de pincel, já não agrada mais o aluno, já não interessa mais o aluno. E o professor, para que ele dê conta daquele conteúdo, daquele trabalho, daquilo que ele é responsável naquele ano do seu ensino, ele precisa do apoio e das novas tecnologias, ele precisa de investimento. Ele precisa também que o governo veja diferente e utilize o máximo que puder do Fundeb para melhorar também o seu salário, os seus vencimentos. Porque agora nós podemos. Já foi aprovado a nível federal, há dois anos atrás, a utilização de 70% do recurso do Fundeb para pagamento de pessoal. Anteriormente, era até 60%. E, gradativamente, isso vai poder ser aumentado durante os próximos anos. Deputada, a gente sempre dá oportunidade aqui no programa Entrevista Coletiva para o nosso convidado falar um pouco também da sua própria carreira. São mais de 40 anos de magistério, de vida pública, quatro mandatos entre vereadora da capital amazonense, deputada estadual. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco dessa sua trajetória até o dia de hoje. Pois é, eu, nesse caminho de política, não era meu projeto de vida. Meu projeto era ser professora, estudar sempre, fazer mestrado. E, ao longo da vida, quem era política era meu marido. Quando ele faleceu, eu tinha muita experiência. Alguns colegas diziam que eu tinha já o jeito de ser política. E fui professora de sala de aula no Barão do Rio Branco, Instituto de Educação, Instituto Ibeu Cultural. Fiz letras e especialização em português e inglês. E, depois que eu me aposentei, me aposentei em 2005 como professora, surgiu essa oportunidade de ser política. Como eu tinha muita vontade de resolver, de ajudar as coisas, eu saí para candidata em 2006, ganhei pela primeira vez logo como deputada estadual. E, a partir daí, assumi o compromisso de cada vez mais trabalhar, orientar naquilo que fosse possível, fazer projeto para os educadores. Então, a gente está nessa carreira porque os colegas da educação sempre acreditavam no meu trabalho. E, hoje, eu me sinto com muita responsabilidade para cumprir esta missão. Não é só um mandato para mim, é uma missão muito importante, não só com a comunidade, com a população do Amazonas agora, mas, principalmente, com a classe dos educadores, das crianças, da família, que também faz parte dos meus projetos de vida. Já são quatro mandatos, né? Quatro mandatos, exatamente. Dois como vereadora, agora o segundo como deputada. Segundo mandato do deputado estadual. Caramba, é uma carreira bem longa já. Pois é, muito obrigada. Sempre à frente de comissões voltadas para a educação e, agora, a senhora está à frente de outras comissões e outros projetos na Casa Legislativa também, certo? Certo. Desde o meu primeiro mandato que eu fico como presidente da Comissão de Educação, tanto na Assembleia quanto na Câmara. E, assim, agradeço muito meus colegas, porque eles dizem, não, a educação deixa com a professora Terezinha. Isso, para mim, é muito importante, porque é um reconhecimento, né? Prestígio, né? Prestígio, reconhecimento. Mas, este ano, a partir de fevereiro, quando a minha colega, a deputada Alessandra Campelo, foi para a Secretaria de Ação Social do Estado, eu acumulo com... Eu estava vice-presidente da Comissão da Mulher, Família e Idoso e, agora, eu estou como presidente. Para mim, é uma honra muito grande. Temos dado continuidade às atividades, à rede de proteção das mulheres, chegando perto dos conselhos, dos fóruns, das delegacias do idoso, para que a gente possa apoiar e buscar, também, algumas soluções para melhorar, minimizar os problemas sociais que nós, hoje, mais do que nunca, depois da pandemia, ou durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou muito, a violência contra o idoso aumentou muito, a família ficou muito mais ameaçada, as crianças também, aumentou muito o número de crianças que sofreram assédio sexual, crianças que foram maltratadas, então, é uma grande responsabilidade. Deputada, ainda falando sobre a mulher, no contexto político, a Assembleia Legislativa, hoje, na atual cenário, tem três representantes. Mais um pouquinho, né? Mais? Quatro? Somos cinco, né? Cinco representantes. Cinco. A Alessandra Campelo, mesmo afastada. É, afastada, está na secretaria. A Joana Dark, eu, a... Deputada Nesmi. Nesmi e a Mayara, doutora Mayara, são cinco mulheres, graças a Deus melhorou, né? Sim, com quatro atuando no momento, né? E a senhora é representante do PSDB. Hoje, no contexto nacional, também, existe um esforço para que cada partido reforce sua bancada. Como é que está sendo o trabalho de incluir mais a mulher na política e também tentar trazer mais nomes de cada partido para a eleição, para o parlamento? É, olha, o PSDB, ele tem uma grande líder feminina, que é a Ieda Cruz. Ela é a presidente da Comissão da Mulher do PSDB, nacional. Ela incentiva muito. Nós nos reunimos sempre com ela, com um grupo de deputadas, vereadoras ou militantes do PSDB. É um trabalho muito forte. Inclusive, foi através de sugestões da Ieda Cruz para os deputados federais e senadores, que o PSDB apresentou a proposta de colocar 30% de mulheres na política. hoje já é uma realidade, consolidada. Obrigatório. Obrigatório. Assim como os recursos... Ele ainda não está nem perto do que a gente gostaria. Não, nós queremos chegar em iguais condições, homens e mulheres em iguais condições. E o PSDB de Manaus, ele tem mulheres muito guerreiras. É um grupo de pessoas que são... Eu digo sempre que o PSDB é tudo, que estão há muitos anos na vida pública, embora não foram eleitas no PSDB, mas sempre batalhando por eles. Neste momento, o PSDB está dando um exemplo também de democracia, porque está havendo as prévias dentro do partido. Que as prévias acontecerão agora em novembro, tem três candidatos do PSDB para a presidência da República e eu não vi nenhum outro partido nessa direção. Esses três candidatos estão rodando o Brasil todo e apresentando seus nomes para que seja votado qual deles será o presidente, representando o PSDB. Inclusive, o ex-prefeito, uma liderança nacional, que é Arthur Neto, está concorrendo. Então, o PSDB valoriza muito. Isso daí eu tenho dito sempre que é um partido que ele procura colocar tanto homens e mulheres que são filiados e que estão dentro desse processo ou que gostam para participar das eleições. Nós ainda não sentamos para trabalhar a próxima eleição. As articulações estão muito voltadas para essas prévias que vão acontecer agora em novembro. E aí, a partir daí, o partido começa a se reestruturar para a próxima eleição. E com base na democracia, talvez não seja consenso que todos os membros do Amazonas apoiem o candidato do Amazonas nessas prévias. Pois é, eu não vejo assim... Eu acho que o nome do Arthur é um nome muito respeitado, uma pessoa que tem conhecido até internacionalmente, mas eu acho que está muito forte o movimento dentro do partido. A gente já recebeu aqui o Jô Dória, o Eduardo Leite ainda não veio, mas está fazendo uma campanha forte. Então, vai ser uma disputa acirrada, muito acirrada. O cenário, mesmo agora, antes da eleição, bem antes dessa preparação, ele já está acirrado, está um palio duro. Uma coisa que eu tenho falado, Isabelle, é que a campanha começou muito cedo. A campanha de 2022 começou muito cedo. A pandemia talvez tenha... Acho que a pandemia fez com que as pessoas ficassem muito atentas a esse processo, tudo tiveram tempo de ficar assistindo. É porque o público teve que parar, a gente teve que parar. De fato, então, a gente teve tempo para prestar atenção em coisas que na rotina do dia a dia, às vezes, a gente botava naquela lista sempre para baixo, para não olhar, sempre para depois, para depois. Aí, não, parou tudo, a gente teve que prestar atenção. E prestar atenção mesmo. Tanto que mudou muito a regra da próxima eleição. Verdade. E até dificultou, pelo que a gente tem discutido muito na Assembleia, os partidos vão poder fazer, somente escrever 24 mais 1. Ou seja, se são 24 vagas na Assembleia, vão ser 25 filiares. Todos terão 24 mais 1. Antigamente era 36, 38 na última eleição. Então, mudaram as regras e dificultaram mais as regras para os partidos também. Deputada Terezinha Ruiz, do PSDB do Amazonas, aqui na Entrevista Coletiva. A gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na Band Amazonas, recebendo a deputada estadual, professora Terezinha Ruiz, do PSDB. Deputada, ainda falando de Assembleia Legislativa do Amazonas, quais são os projetos que estão em tramitação de sua autoria que a senhora espera que ganhe andamento e que chegue a virar lei? Só para citar alguns. Tá bom. Eu estou batalhando muito a respeito da Casa Dia para as idosas, para os idosos. É um projeto que a gente está preocupado porque nós fizemos uma roda de conversa com o Conselho Estadual de Educação, o Conselho do Idoso, os conselhos, né? Porque nós temos o Estadual, o Município, com a Secretaria que cuida do idoso, com a Delegada Andréia, que é a Delegada das Políticas do Idoso, e há uma clemência. Hoje nós temos uma população que é mais... ela vive mais. E muitas vezes o idoso não tem um lugar, um abrigo, quando a família está passando por alguma dificuldade. Uma casa, a senhora diz, uma instituição de longa permanência, média permanência. Tem duas instituições oficialmente reconhecidas, que é o Abrigo São Vicente de Paula e a Fundação Doutor Thomas. Então, nós temos carência de locais que abrigam aquele idoso que está passando. Que juntas ofertam mais ou menos quantas vagas? Muito poucas. Não chega a cento e... Não chega a cento. É muito pouco. Oficialmente, só tem essas duas instituições. A delegacia, que fica no Parque 10, ela é muito pequena, tem muitas dificuldades, não está adequada ainda. Tivemos essa conversa, conseguimos com a SUFRAMA, uma casa que fica na Rua Salvador, imenso terreno, que nós levamos ao conhecimento da Delegada Emília, Delegada Geral. Eles gostaram muito. Agora, a gente está batalhando como é que a gente vai entrar com o processo de reforma da casa. Mas lá é o ideal, onde a gente possa botar uma delegacia com mais condições, onde também possa ter essa casa de passagem, que é uma casa que abriga naquele momento de vulnerabilidade. Igual como é feito com as mulheres que são vítimas de violência. Isso, exatamente. Chama-se casa dia. O idoso, como ele não pode ficar há muito tempo, é uma casa de passagem. Ele vai ficar naquele período de 24 horas, 48 horas, e depois ele fica em outro lugar. Ele vai para a casa de um parente. Porque se a gente conseguisse ampliar essas instituições, nós temos muitos idosos que precisam ser cuidados. Porque o idoso, quando ele fica acamado, às vezes a família não tem condições, precisa trabalhar e não tem onde deixar. Principalmente agora nesse período em que o número de famílias de baixa renda, em condições pau-perre, mas está aumentando. As pessoas têm que trabalhar, não tem com quem deixar o idoso. Às vezes ele fica ou abandonado ou a própria sorte. Tem que se virar. Então, são coisas assim. Esses são os nossos projetos principais. Também nós aprovamos a questão da pobreza menstrual, que é um projeto que a gente já vinha, eu, Alessandra Campello, lutando. E a Amazônia já deu um pontapé inicial. Já acontece aqui, já está. Já é lei a distribuição gratuitamente de absorventes. Então, a gente tem muita coisa ainda para fazer, porque o final do ano está chegando e nós passamos muito tempo parado. A gente acompanhou relatos gravíssimos sobre isso de adolescentes. Uma em cada quatro, seria quatro em cada dez adolescentes que faltam aula durante o período menstrual, porque não existe uma proteção. Uma política específica para a distribuição. E aqui no Amazonas, deputada, como é que essa política vai funcionar? Como é que essa adolescente vai ter acesso? A lei foi aprovada e a Secretaria de Ação Social, a Secretaria do Estado, junto com o Fundo de Apoio Social também, eles vão fazer a distribuição durante esse período, naquela situação dos presídios, nas escolas, porque é preciso se preparar recursos para que isso torne-se uma coisa contínua. Então, nessa próxima lei, na análise da LOA, a gente vai incluir recursos para lá. Para que isso possa adequar. Já para essa distribuição, para garantir continuamente. Exatamente. No próximo ano, ser uma distribuição mais regular. Deputada, a gente finalizou agora a semana do professor, do dia do professor, do dia 15, e existe um prêmio do professor inovador, que a gente tem falado dessa questão da resiliência do professor durante a pandemia. Como é que foi todo esse processo, a premiação, como é que tem sido atuar nesse ramo? Exatamente. A semana de valorização do professor encerrou agora, nessa semana. É um momento de muita alegria para mim, de muita satisfação, porque nós temos a oportunidade de reconhecer e valorizar o profissional da educação. Foram premiados mais de 20 professores dentro de sete modalidades. Estes professores passaram por uma avaliação de seus projetos, são classificados seus projetos. Foram projetos inovadores, de fato. Nós tínhamos uma perspectiva de 200 projetos, nós recebemos 496 projetos. Então, foi difícil até para os professores que fazem avaliação, os avaliadores, que não são pessoas da minha equipe, são professores da UFAM, da UEA, do Conselho Estadual de Educação, da SEDUC, da SEMED. E daí saíram os vencedores, saíram classificados 10 de cada modalidade e depois 3 de cada modalidade. Quer dizer, em torno de 21 projetos aprovados, classificados e premiados, aliás. O interior contemplado também? Também. Olha, este ano nós tivemos, veio projetos de Manacapuru, Beruri, São Gabriel, Nova Olinda do Norte, Maués, Tabatinga. Então, foi muito bom. Muito bom mesmo. Estou muito feliz em poder fazer esse reconhecimento dos professores que, realmente, além de ter aquele projeto lá escondido, ninguém conhecia, ele agora vai para o mundo. Porque nós já demos o primeiro e o segundo livro, que é fruto destas semanas, desde 2015, já foi para Portugal e para Bélgica. Para Portugal, nós mandamos para o secretário de Educação do País, porque ele fez uma palestra no ano passado online. E este ano veio uma representante do consulado bélgico no Brasil e ela levou os livros, a gente doou, demos de presente. Então, não é só aqui no Brasil, no Amazonas. Os professores foram além de fronteira. E é uma alegria, uma honra eu poder contribuir com esse trabalho para os meus colegas professores. Em questão de inovação, realmente o Amazonas dá um show. Basta lembrar da pandemia em que nós fomos pioneiros com aula em casa. Começou aqui, né? Fomos copiados, inclusive. Nosso exemplo serviu como embasamento para o resto do Brasil. Exatamente. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, se eu não me engano, começaram a utilizar o método. São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, aqui por perto, né? Todos buscaram aqui no estado do Amazonas, através do Centro de Mídia da Seduc, ajuda para quem plantasse nos seus estádios. Isso foi muito importante. O professor, ele não tinha ainda essa experiência de gravar uma aula, de pegar o microfone, usar o microfone, que a gente fica... Às vezes, falar com uma câmera intimida mais do que 40 alunos. Muito, muito. É verdade. Então, ele mostrou da sua vontade, da sua determinação de ajudar e de contribuir com o aluno. Nós temos, assim, várias experiências inovadoras que deram bons resultados. Deputada Terezinha Ruiz, aqui na entrevista coletiva, nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer a Isabela Bastos pela participação aqui no programa de hoje. Foi um bate-papo excelente, Neto. Muito obrigada, deputada. Muito feliz nesse momento, no mês do professor, onde a gente tem... faz um esforço muito grande, né, Isabel? Para que os nossos professores se sintam realmente acolhidos. E, assim, dando... Encerrando, eu quero dizer que tem uma medalha. Professor Inês de Vasconcelos Dias, que é uma medalha de minha autoria, no meu primeiro mandato, que acontece na Assembleia Legislativa todos os anos, mesmo quando eu não estou de mandato, não estou com mandato, é feita uma grande festa para os professores. Ela vai acontecer dia 19, próximo, na Assembleia, a partir das 14 horas. Eu, assim, convido vocês a participarem, porque são professores do Estado todo, do interior e da capital. Então, aquele professor que se destacou há 10 anos atrás e nunca foi homenageado, sempre tem um deputado que conhece, que vai lembrando e manda buscar, faz a homenagem. É muito bonita a festa. Deputada, então, para encerrar, qual é o... O que a senhora quer deixar de legado dessa legislatura e o que espera para o ano que vem, ano de eleição? Olha, é uma legislatura atuante, eu não tenho dúvida nenhuma, mas muitos jovens, novos deputados, os antigos, com suas experiências, têm juntado a, vamos dizer, o dinamismo do jovem com as experiências dos mais antigos. a Assembleia tem procurado em todas as áreas estar presente e eu desejo realmente que o povo olhe, analise, porque tem um trabalho muito grande dentro da Assembleia que muitas vezes não chegamos a divulgar o suficiente do que acontece, que realmente é muito trabalho, é muita responsabilidade. Muito obrigado, deputada Terezinha Ruiz do PSDB do Amazonas, aqui na entrevista coletiva. Obrigada, Isabela Bastos. E a você que ficou com a gente aqui no programa até essa hora em casa, na próxima semana a gente está de volta aqui na Band a partir das 10h30 da noite. Até lá.